Só prioridade, tá? Caminhoneiro alucinado, alucinado. A M29, a gente não consegue parar. Se alguém puder avisar a PM, avisa a PM pra tentar fechar a rodovia. A gente tá no 29, sentido sul. O cara não quer parar. Sob efeito de cocaína, motorista de carreta de ermo foge da PRF e causa acidente em Joinville. Depois de utilizar cocaína, o motorista de uma carreta bitrem com placa de ermo fugiu de uma abordagem policial e provocou um acidente na tarde desse sábado, dia 25 de março, na BR-101, em Joinville. O homem de 31 anos, natural do Tocantins, vai responder pelos crimes de desobediência, direção perigosa e de dirigir sob influência de substância psicoativa. A Polícia Rodoviária Federal, informou que depois de receber denúncias de outros motoristas de que uma carreta estava sendo conduzida de forma perigosa no sentido sul da rodovia, os agentes tentaram realizar a abordagem em frente à unidade operacional da PRF. O motorista ignorou a ordem de parada colidindo em dois automóveis à sua frente quase atropelando os policiais. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto